Olá, leitoras! Olá, eu sou a Rafaela Pólia e a gente vai entrar agora no Cosmo Live com a editora de beleza Vânia Gói e a Verônica, perfumista da Natura. Oi, eu tô aqui com a Verônica, perfumista da Natura, uma expert no assunto, tá na Natura há 10 anos, vou contar uma coisa que a Verônica me contou há alguns anos. O que você estudou, Verônica, pra virar perfumista? Pra me tornar perfumista, olá, né, primeiramente, pra tornar perfumista, eu estudei na escola de perfumaria e tem poucas escolas de perfumaria, as escolas de perfumaria elas ficam dentro das casas de fragrâncias e normalmente é um curso que dura 3 anos. Quem me perguntou já anota. E é muito importante dizer, e eu acho muito legal sempre dizer que normalmente as empresas não têm um perfumista, isso é uma coisa super rara e muito luxuosa no mundo e a Natura tem só a própria perfumista, é muito chique. A gente tá ao vivo, vocês sabem, o live é muito legal porque ele é ao vivo e todo mundo pode mandar perguntas nos comentários abaixo, a Rafinha tá aqui pra ler todas elas. Estou. E desvendar todos os mistérios da perfumaria. Eu queria contar uma coisa pra você aí, Verônica. Fragrância é, tipo, um dos assuntos mais procurados no nosso site. As brasileiras amam perfume, é isso? Que legal. É, isso mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas, assim, o Brasil é um dos maiores consumidores de perfumes do mundo. É, há alguns anos atrás, desde há dois anos atrás, se tornou o maior consumidor de perfumes do mundo. O maior do mundo, ó. A gente compra perfume que nem umas loucas. É isso, basicamente. É isso. Entendi. E tem alguma coisa que brasileira gosta, que é único aqui, que as marcas fazem pra gente? Como é o gosto da brasileira? É, tem algumas coisas, assim, que são, assim, icônicas, assim, poderíamos dizer, assim, de diferentes aqui no Brasil. Que, assim, o brasileiro gosta, assim, de muito frescor. Então, acho que é o único país do mundo onde, quando a gente lança um perfume masculino, a gente vende muito porque um terço, ou quase a metade do consumidor de perfume masculino, são mulheres. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Que legal! A outra coisa também, peculiar das brasileiras, é que elas gostam muito de lavanda. Que, em outros lugares do país, a lavanda é alguma coisa, assim, relacionada até a produtos de limpeza. Sim, lavanda é um cheiro muito usado em tudo, assim, né? Tudo. Mas aqui no Brasil, da classe A, permeando todas as classes sociais, a C, a D, a E, todas gostam de ervas e de lavandas. É que é fresquinho, né? Geralmente, colônia é de lavanda, né? Que você pode passar bastante quantidade depois do banho, assim. Mas hoje, o Brasil, o gosto olfativo das brasileiras está evoluindo. Eu acho que com a abertura, né? Dos importados, da globalização e de tudo mais, as brasileiras estão aprendendo a ter um repertório diversificado de fragrâncias. Então, hoje elas estão começando a usar florais opulentos, assim, com notas amadeiradas, o que a gente chama na perfumaria de chipre, né? Com aquelas madeiras escuras. Que chipre é polêmico, porque tem uma fama de ser meio perfume, meio velha. Então, e não é isso, certo? É muito chique, chipre, gente. Mas hoje, combinado essa madeira, né? Que a gente chama de chipre, que é a nota patchouli, combinado com notas frescas, cítricas e notas frutadas, está superinho aqui no Brasil. Principalmente entre o público jovem. Chique, a gente está muito chique, então. Pergunta, você falou de importados, tem uma pergunta aqui. Essa é uma das mais recorrentes. É verdade que os perfumes importados têm mais fixação do que os nacionais? Ou é um mito? É um mito. Porque o que faz com que o perfume tenha maior fixação na pele? É o caminho olfativo. Em primeiro lugar. Às vezes, as pessoas comparam caminhos olfativos diferentes. Às vezes, compra no Brasil um perfume mais cítrico, um floral refrescante. E aí, acaba comparando com o perfume de um outro caminho olfativo importado. Às vezes, um floral mais adocicado, um floral amadeirado. Notas amadeiradas e adocicadas, elas ficam por muito mais tempo na pele. Ou seja, não dá para comparar uma colônia muito levinha com um floral intenso. Exatamente. Eles duram tempos diferentes porque os ingredientes são diferentes. Exatamente. O tempo de evaporação dos ingredientes é diferente. Os cítricos e as ervas, elas evaporam mais rápido. Os caminhos florais mais amadeirados, mais adocicados, demoram muito mais tempo para evaporar. Não existe fixador, gente. É mito. E a outra questão é a concentração de fragrância. Na perfumaria, nós temos o que a gente chama de águas, né? Que tem uma concentração bem baixa de fragrância, como 5% de concentração de perfume. Aí, a gente tem as delcolônias, que equivalem ao eau de toalete lá fora. Ah, isso é uma boa coisa, porque sempre me perguntam qual a diferença de eau de toalete e eau de parfum. Aí, a concentração das delcolônias, elas começam a partir de 10%. E, acima da delcolônia, tem o que a gente chama de delparfum, ou eau de parfum, que tem uma concentração acima de 15% de fragrâncias. E os perfumes com muito mais que 20%, a gente chama de parfum. Então, a concentração, ela é muito importante. E, às vezes, a pessoa compara, né? Uma águas, uma delcolônia com um delparfum. Isso também, né? Então, na hora de escolher, olhar se é parfum ou de parfum faz diferença, pra durar mais no corpo. A Rafa tá aqui gesticulando. Muitas perguntas, muitas perguntas. Muitas relacionadas a perfumes doces. Ó, já vou responder aqui. A Sandra tá dizendo que ela não consegue usar perfume feminino, que ela acha muito doce e forte. A Verônica já falou qual é a porcentagem de mulheres que compram perfumes masculinos quando lançam? De 30% até quase 50%, dependendo do caminho olfático. Pode usar, gente. Ou seja, se joga no perfume masculino, Sandra. Eu amo também. Tá liberado. A Cynthia Tofani pergunta, qual o perfume seco e cítrico feminino mais indicado? Porque ela não gosta de perfumes doces. Aí tem que olhar o tipo de nota, né? Por isso que quando a gente... Parece um mundo muito enigmático quando a gente fica escrevendo notas de rosa, notas de... É um pouco difícil de entender mesmo. Mas eu fiz uma coisa. Eu, uma leiga no assunto. Agarrei numa nota que eu entendi que eu gostava. Que era, por exemplo, de flor de laranjeira. Então, sempre que eu lia que um perfume tinha flor de laranjeira, eu ia testar na loja. É um jeito de achar. É um jeito. Assim, e os cítricos também existem vários tipos de cítrico. Tem, por exemplo, se você gostar de um cítrico mais que seja como uma água de colônia, que é um cítrico clássico, você olhe na composição, por exemplo, se tem uma combinação de vários cítricos, como bergamota, limão, mandarina. E no caso de você gostar de uma fragrância mais cítrica, mais fresca, assim, que a gente diria, assim, com um único ingrediente, assim, como no caso, né, da Vânia, que ela gosta de flor de laranjeira, você procure por uma mononota, né? Que tá na moda também, né? Que tá na moda. A Natura até lançou um, que é quase todo de rosa, pra quem gosta de flor, tem um que chama rosa, e o outro? O outro chama íris, e a gente tá lançando uma coleção de mononotas. Então, a gente já vai lançar uma terceira coleção de flores que vem vindo, que é uma surpresa. Mas isso é legal, o meu, eu uso um perfume que é uma nota só também, ele não é uma mistura de notas, porque eu gosto desse cheirinho puro. Isso é uma tendência. Ah, não tem. Luciana Vidal tá perguntando, por que sentimos dor de cabeça com perfumes doce? Isso é mito ou verdade que perfume doce dá dor de cabeça? Isso depende muito da pessoa. Às vezes a pessoa não tem um receptor olfativo que seja adequado às notas adocicadas, e com isso a pessoa pode ter dor de cabeça. Mas assim, é uma coisa assim, muito, não é uma coisa assim geral, é pra algumas pessoas só que acontece isso. E às vezes tem uma questão de quantidade, né? As pessoas às vezes exageram. Tem uma etiqueta? Onde a gente passa perfume, é verdade que tem uns lugares que ele se propaga melhor? Sim, o ideal é você passar o perfume nos pontos de maior circulação, então que seria o punho, a nuca, e às vezes também atrás do pescoço ou atrás da rodilha do joelho. Mas isso não é uma coisa de certo ou errado. Esses seriam os pontos onde teria maior evaporação por causa da temperatura. Mas a pessoa pode passar o perfume no corpo todo, onde ela quiser, não tem um ponto certo ou errado. Mas às vezes, por exemplo, existem alguns truques, né? Por exemplo, você passar, se você quer andar e você quer deixar um rastro, você passa um pouquinho de perfume atrás. Se você quer passar um perfume e você quer que ele dure por dia todo, por 12 horas, É só você passar como se fosse um chuveirinho e entra na nuvenzinha. Aí o perfume que fica um pouquinho no cabelo, na roupa, por causa que o cabelo e a roupa, essas estruturas não terem temperatura, faz com que o perfume evapore muito mais devagar. E aí ele fica o dia inteiro com você. E tem uma quantidade, duas borrifadas de um perfume forte, tá bom? Tem? Como é? Quando é águas, você pode passar em abundância pelo corpo todo, quantas vezes quiser depois do banho, por exemplo. Agora, se for uma delcolônia, você pode passar umas três espradas em cada ponto. Esse seria o ideal. Agora, um delparfum de duas a uma borrifada é suficiente dependendo do caminho olfativo. Duas borrifadas, por exemplo, para um caminho cítrico, um floral fresco. Então, amadeirado, floral intenso. Ou muito doce? Uma. Uma. Não incomode a sua amiguinha do trabalho, que senta do seu lado, vai ficar com dor de cabeça, né? Vânia, por exemplo, sabe... A Rafa sofre muito, senta do meu lado. Eu testo todos os perfumes, ela é alérgica. E ela tá aqui, fazendo esse live em solidariedade à editoria de beleza, mesmo alérgica. Porque eu gosto de perfume, só sofre um pouquinho. Primeiro tem Ana Carolina Elisano, que virou, você é linda, arrasando muito. Eu amo o virou, já. É a melhor amiga. Amiga. Cecília Eumé, tá perguntando, qual a sua inspiração na hora de criar um perfume? Olha, as inspirações, elas podem vir de todos os lugares. Por exemplo, eu posso estar aqui conversando com a Vânia, e ela falar assim, olha, Verônica, eu, assim, adoro alguma coisa assim, por exemplo, um suco, uma bebida que ela já provou, e ela me dá uma receita diferente. Eu posso testar e ser a minha inspiração. Mas também posso encontrar as inspirações em lugares, em uma viagem diferente, num prato exótico, às vezes numa expedição pela Amazônia, por diferentes lugares. Conta a história desse Flor do Luar, a gente foi até a fábrica da Natura outro dia, conheceu esse perfume novo, que chama Flor do Luar Natura Ecos. E eles criaram um cheiro pra uma flor que, teoricamente, não é o cheiro dela que tá no frasco, é isso, né? É, é uma inspiração, mas é uma flor que nasce e cresce na região das Anavilhanas, no Amazonas. É uma flor que ela desabrocha uma única vez por ano, noite de lua cheia. Mística. Vocês conseguem imaginar isso, né? É uma coisa muito rara. E só que nós temos estudos, foram feitos estudos, onde a gente conseguiu analisar os principais componentes olfativos dessa flor. E é uma flor branca com uma nota muito adocicada. E aí, inspirado nessa flor, criamos a Flor do Luar. E pra traduzir esse mistério, essa raridade, nós mesclamos com notas especiadas de pataqueira e pipioca, que são notas especiarias, assim, exclusivas e pioneiras da Natura, da nossa biodiversidade aqui do Brasil, pra trazer esse lado natural, um pouquinho rústico. Ela tem um cheirinho de madeira, mas ela é sexy, tem uma coisa chique de noite. E aí, criamos essa fragrância, um floral sensual, um pouquinho adocicado, mas, assim, muito diferente, que a gente imagina que é o cheiro da flor do luar. Então, todo mundo tem que experimentar, basicamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Rafinha, rapidamente. Pode fazer, a Jayce está enlouquecida, mas pode fazer. Não, pode mandar, fala. Eu tenho também aqui uma lista de leitoras. A gente tem que fazer cinco lives com a Verônica. Primeiro, Hermínia, pra fazer seu perfume durar, é aquela nuvenzinha que a Verônica falou. Se você perdeu, depois que a gente terminar, o vídeo está no Facebook. Você joga o perfume pra cima, passa na nuvenzinha. Gilmara pergunta, podemos misturar perfumes? E nessa onda de misturar perfumes, já vou acrescentar mais uma aqui da Cristina, que como é que faz quando tem hidratante, shampoo, perfume, todos esses cheiros misturados? Então, o ideal não seria misturar o perfume, porque em cada composição nós estudamos a parte toxicológica da fragrância. Mas o que acontece hoje, a gente mistura tudo, né? A gente tem perfume em tudo. No shampoo, na loção, até na base, no batom, em tudo. No rímel, gente. Tem um monte de rímel cheiroso. É. Então, eu acho que se não acontece nenhuma alergia, não acontece, assim, de você ficar com nenhuma vermelhidão, você pode continuar usando. Não é um problema. Mas pode acontecer de você ficar com dor de cabeça se você escolher coisas muito intensas juntas, né? Mas, assim, se aparecer qualquer sintoma, assim, de vermelhidão na pele, já é... Então, o ideal é não continuar misturando as fragrâncias. Tem uma coisa que eu acho muito legal, é que várias linhas de fragrância têm os seus complementos de banho. Então, você consegue comprar um hidratante, um shower gel e a fragrância, todos com o mesmo cheiro, que potencializa esse... O seu cheirinho favorito. E outra coisa é que tem vários produtos, pra que eu, por exemplo, sofro com muitos cheiros diferentes. Eu fico um pouco atordoada. Então, eu tento, quando eu quero usar perfumes mais intensos, eu escolho hidratante, essas coisas sem perfume. Desodorante, sem perfume. Tem vários no mercado que você consegue deixar com que o seu perfume reine sozinho, né? Mais, Rafinha? Mais. O perfume combina com o tipo de personalidade? Por exemplo, se a pessoa for expansiva, tímida, nostálgica, quem pergunta é a Cintia Tofani. É. Nós criamos fragrâncias, na verdade, pra diferentes ocasiões. A gente fala, assim, que você pode ser quem você quiser usando um perfume correto. Por exemplo, fragrâncias cítricas, fragrâncias leves e florais, ela passa uma sensação de você ser uma pessoa mais natural, de um cheiro, assim, pro dia a dia, pro trabalho. Uma leveza. Uma leveza. Uma refrescância e tal. E agora, se você usar um floral buquê, um floral amadeirado, passa já uma sensação de elegância, de sofisticação. Se você usar um floral amadeirado, mais adocicado, ou um floral adocicado, um floral frutado adocicado, quando toda vez que tiver madeiras e doces combinadas, já começa a passar a sensualidade. Então, depende muito da escolha... Do ambiente e da imagem que você quer passar, né? Aí você pode ter vários, entendeu? Já que a gente é o maior consumidor do mundo... E o perfume hoje é como um acessório. Então, dependendo de como você quiser sair, você escolhe o seu perfume. Existe perfume de inverno e de verão? E o calor pode alterar seu cheiro? Não existe perfume de verão e de inverno. Mas o que acontece com a gente, é que quando a gente tá no inverno, a gente sempre quer alguma coisa mais aconchegante. A gente quer um chocolate quente, quer uma comida, né? Um pouquinho mais encorpada, como um vinho também. Tudo que a gente escolhe acaba sendo... Mesmo as roupas, né? No inverno são roupas mais pesadas. E aí, com perfume acaba acontecendo a mesma coisa. Acabamos querendo usar perfumes mais amadeirados, mais aconchegantes. Exatamente. Um perfume, assim, com notas frutadas mais escuras. Perfumes um pouquinho mais adocicados. O que é uma nota frutada mais escura? Desculpa. Ah, nota frutada mais escura, sim. Notas, assim, com, por exemplo, com ameixa. Pensa em cereja. Cereja. Blueberry. Ameixa. Blueberry. Exatamente. Essas frutinhas roxinhas. Framboesa. Amora. Amora. Então, já passou? Eu queria saber o seguinte, Larissa pergunta, ela amou o perfume de uma das amigas, resolveu comprar e ele ficou diferente nela. O perfume muda de acordo com a pele? Muda. Isso é uma pergunta, assim... Sempre, né? É, muito importante. Pra você escolher o seu perfume, é muito importante que você teste um pouquinho na sua pele. Porque cada pele tem o seu cheiro. E isso depende da sua alimentação, depende do seu estado hormonal. Porque em cada estado hormonal, a gente, dependendo do estado hormonal, a gente exala um cheiro diferente. E também os medicamentos, por exemplo, se você toma alguma vitamina, por exemplo, uma coisa assim, que acaba acontecendo muitas vezes, por exemplo, você vai pra praia, né, você não quer ser picada por inseto, você acaba tomando uma vitamina B. Vitamina... Por que que o inseto não te pica? Porque a vitamina B tem um cheiro muito ruim, muito forte. Que talvez a gente não sinta, mas ele sente. A gente não sente tanto. Exatamente. Nunca pensei. Então muda, gente. Não adianta só comprar o presente da amiga. Tem uma outra dúvida, Verô. A gente, às vezes, vai na perfumaria e a gente pega vários papeizinhos e fica anotando os nomezinhos e aí vai pra casa. Não é desse jeito que escolhe um perfume, né? Não. É mais fácil de você não ficar tão satisfeita depois. Eu acho que isso que a Vânia acabou de falar é importante pra você escolher o seu caminho olfativo. Uma vez... Porque isso é muito importante. Você saber se você gosta de um cítrico ou se você gosta de um floral. Facilita a vinda já, né? Facilita a vinda. Tem muita opção. Mas depois que você já sabe mais ou menos o caminho olfativo que você quer, o importante é você testar o perfume na pele. Porque é testando o perfume na pele e não assim sentir ele só nas notas de saída, que seria os primeiros minutos. Mas acompanhar um pouquinho as notas de corpo, que são os cheirinhos que você começa a sentir depois de 30 minutos, uma hora. Porque esse é o cheiro que vai dar a personalidade do perfume na sua pele. Não tenha vergonha de pedir amostras. É muito legal levar amostra por causa disso. Todo dia você pode pôr um de manhã e ver como ele se comporta até o fim do dia pra ver se você gosta ou não. E eu queria também falar uma outra coisa que eu acho muito curiosa. A embalagem tem a ver com o que você espera, né? Tipo, a gente tem perfumes aqui que são mais... Por exemplo, esse da Natura que é mais escurinho, você vê que ele é um pouco mais sexy. Ou um bem clarinho, você vai saber que ele é mais refrescante, que é uma aguinha. Então... Opa, quase que eu quebro um perfume aqui. Uma embalagem mais rebuscada, mais chique. Então as embalagens também são um bom caminho quando você olha na prateleira do que você naturalmente tá procurando, sabe? A Silvia Bernardes tá perguntando. Eu sou enlouquecida por um perfume, só quero usá-lo. É normal? Eu já até posso responder. A Vânia Gói que vocês estão vendo nesse vídeo tem o mesmo cheiro desde que eu a conheci, porque ela só usa um perfume. Eu só uso um perfume há cinco anos e eu testo muitos. E eu me apaixono por vários quando eu tô testando, mas eu gosto de usar um. Então eu fico na redação falando, olha esse, que maravilhoso, olha esse, que delícia. Mas no meu corpo eu só consigo reconhecer um cheiro. É normal, né? É normal. As pessoas se identificarem com o cheiro, se apaixonarem e acontecer. E assim, uma vez aconteceu de uma pessoa gostar muito de uma lavanda que a gente tinha na nossa coleção. Aí eles tiram de linha, que aí todo mundo fica nervoso, ficou nervosa com isso. Nós tiramos de linha e essa pessoa, ela ficou desesperada. Ela mandou uma carta pra gente falando assim que ela tinha perdido a identidade. E aí o dono da Natura, o seu Luiz, pediu pra mim preparar 30 caixas desse perfume pra essa pessoa. Porque o perfume... Eu tenho um estoque em casa, óbvio, né? Eu tenho o favor de tirar meu perfume de linha também. Tem mais, Rafinha. Se você não tiver, tem. Tem só a Fernanda pedindo um beijo. Um beijo, Fernanda! Um beijo, Fernanda. Eu também tenho outra pessoa. A Cris, nossa diretora de redação, usa o mesmo perfume hidratante, sabonete, tudo da mesma marca. Uma obcecada também. Eu tenho algumas outras perguntinhas aqui. Uso o mesmo perfume há anos, na mesma temática, e não sinto mais o cheiro em mim. Ele pode parar de fazer efeito? Acho que não, né? Pode? Não. Não é que o perfume para de fazer efeito. Mas o que acontece é que você fica saturado com o cheiro, você cheirando todos os dias e você para de sentir com a mesma intensidade que você sentia logo no início. Mas as outras pessoas continuam a sentir. Sentem e reagem. Eu não sinto mais o meu perfume. É um pouco triste, porque eu amo. E aí eu chego na redação e todo mundo fala, nossa, que perfume delicioso. Ai, o cheiro da Vânia. Eu não sinto mais. Gilmar, a gente previu a sua pergunta e respondeu há um segundo atrás. O que ela quer saber? Por que a gente não sente o cheiro? Se não sentimos mais o cheiro em nós depois de um tempo. Cristina, um beijo. Obrigada pelo beijinho de Portugal. Que bom que você está assistindo a gente. Ó, mas uma dica, quando você para de sentir o cheiro, o ideal seria você mudar de perfume, assim, de caminho olfativo, por exemplo. Se você usa um perfume floral e você não está sentindo, de você usar talvez um perfume amadeirado, um perfume cítrico por algum tempo. E aí... Redescobrir essa paixão. E aí você começa a sentir novamente. Eu sinto isso quando o meu acaba, que aí eu fico um tempinho sem. E aí quando eu como, eu falo, ai, ele voltou. Eu estou sentindo isso. Tem pessoas falando que o som está muito baixo. Desculpa, gente. Eu quero que você faça a minha pergunta. A Rafa me mandou... A Rafa, ela me mandou uma pergunta. Ela é super sensível. Vê se eu estou falando certo. Mas ela adora perfumes. Existe um caminho olfativo que ela deva procurar que não seja tão agressivo? Desculpa? Eu sou muito sensível. Eu sou muito sensível a fragrâncias. Muito sensível. Às vezes elas me deixam um pouco mais enjoadas. Às vezes eu uso um pouco, daí ele há três horas já enjoei, não quero mais. Queria saber qual é o caminho. Que nota que eu tenho que me agarrar e nunca mais largar. Porque eu amo perfume, eu quero usar. E daí eu tenho milhares. Porque eu uso por uma semana, daí eu tenho que trocar. Eu troco de novo. Eu troco de novo. Nossa. É uma coisa assim... Desculpa, mas é que eu nunca tinha ouvido falar... Ai, gente, sou alienígena. Não, porque normalmente o que acontece é assim. As pessoas são alérgicas ou têm dor de cabeça. É, a água fica assim. Mas assim, no caso dela, ela tá falando que ela começa a usar, não tem problema. Depois de um tempo que desenvolve essa... Não, mas é durante um dia, assim. Eu sou alérgica, muito alérgica. Eu tenho alergia até ao oxigênio. Daí, quando eu faço, tá tudo bem. Daí, a duas horas, eu já não consigo mais. Vocês lavar a mão, tirar aquilo de mim. É, mas eu acho que você tinha que tentar uma aguinha, uma colorinha. É, alguma coisa com uma concentração muito baixa. Uma aguinha, exatamente o que a Vânia falou, com pouca concentração de fragrância. E o ideal, infelizmente, são, assim, perfumes de bebês. Jura? Para os bebês, a gente desenvolve fragrâncias sem alergênicos. Perfume de bebê, Rafinha. Viva alérgicas como eu, anotem. Perfume de bebê. Bom, acho que é isso. Temos mais? Posso me despedir? Pode. Obrigada, meninas. Obrigada, Verônica. Obrigada, Verônica. A Rafaela disse, repito, todo o conteúdo dessa conversa que a gente teve com a Verônica, da Natura, fica disponível offline. Já, já, aqui no Facebook, vocês podem assistir desde o começo. Um beijo, obrigada. Beijo. E, Helena, a resposta da sua pergunta está no comecinho desse vídeo. Deixa a gente terminar, vai lá e dê o play de novo que a gente disse. Mas pode usar perfume masculino, não tem problema. Um beijo. Um beijo. Beijo.